De volta com 6 horas notícias, de volta com 6 horas notícias, agora estão 6 horas e 47 minutos, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, você está vendo imagens da avenida Rodrigo Otávio, aí o trânsito tranquilo nesse momento, pessoal que está vindo da zona sul aí, em direção ao centro da cidade, em direção à zona norte, está vindo ali pela Rodrigo Otávio, você está vendo imagens aí, o trânsito está bem tranquilo, deixa eu mandar imagem aqui para o meu amigo Frank, da padaria ali da Major Gabriel, está acompanhando o programa, mandou foto aqui para a gente, Frank e toda a sua equipe aí da padaria está assistindo o programa aqui, muito obrigado pelo carinho e pela audiência, o Frank é um grande parceiro nosso aí, que está sempre acompanhando o nosso trabalho e claro, para ficar bem informado, nos 6 horas notícias aqui com a gente, você pode mandar a sua mensagem, manda o seu alô, faz a sua denúncia para o nosso WhatsApp, 99327-6649. Bom, agora há pouco eu falei de um serviço que deve ser suspenso nos próximos meses, que é o serviço de acolhimento de crianças lá da Casa Vida, uma notícia não boa para a gente, porque se esse serviço for suspenso, por falta de recursos, que é o que está acontecendo, muitas crianças vão ficar desabrigadas. Atualmente, três crianças estão abrigadas na instituição e o futuro delas ainda não foi definido antes dessa suspensão. Quem traz os detalhes é a repórter Débora Martins, aqui na tela do 6 horas. Em 20 anos, mais de 500 crianças passaram pelo abrigo da instituição. Essas crianças chegaram lá por determinação do juizado da infância e adolescência, por terem sofrido maus tratos ou sido abandonadas pelos pais. Nós vamos suspender as atividades do abrigo temporariamente por falta de recurso. A suspensão do serviço de acolhimento será feita após a resolução dos casos das três crianças atualmente abrigadas. Cada uma delas gera uma despesa mensal de aproximadamente 3 mil reais. Já o serviço de atenção às 1.600 crianças que convivem com o vírus HIV na capital e no interior seguirá funcionando normalmente. Elas são acompanhadas por mais de 20 profissionais, recebem leite em pó e alimentos especiais. Ela precisa de recursos, ela precisa do apoio da sociedade para ela continuar suas atividades. Para realizar doações de alimentos, materiais de higiene e limpeza, brinquedos e roupas, basta entrar em contato nos telefones 3656-1250 ou 9132-3980. Obrigado, Débora. Olha só, a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores e Motonetas, Bicicletas e Similares, AbraCiclo, apresentou um balanço positivo sobre o desempenho do setor, um dos mais importantes do polo industrial de Manaus neste ano. Vamos acompanhar a reportagem. A fabricação de motocicletas, que está quase toda concentrada em Manaus, registrou um aumento de 7,2% na produção em relação a 2018. O aumento da oferta de crédito e que isso facilita a aquisição de motocicletas por parte do consumidor. E o segundo fator seria as vantagens do uso da motocicleta na mobilidade urbana. O destaque foi para a região norte, a responsável por 10,9% dos emplacamentos de motocicletas registradas no país até novembro deste ano. As bicicletas ganharam fôlego. O volume fabricado já supera a projeção anual. O segmento de bicicletas pelo segundo ano consecutivo deu a continuidade de uma aceleração de produção e vendas para todo o Brasil. Um crescimento que neste momento chega a quase 20%. Isso não foi só através de investimentos de infraestrutura, automação, tecnologias e processos. Nós também ampliamos um pouco a nossa base, similar a motos, ampliamos a base de contratações. Isso foi uma realidade para todas as indústrias aqui este ano no Polo Industrial de Manaus. Além das vendas e exportação, a geração de emprego e renda também foi recorde neste ano. Para vocês terem uma ideia, nós estamos com um aumento de 4,5% de empregabilidade no setor de duas rodas aqui no Polo de Manaus, tendo por base outubro, dados de outubro deste ano, em comparação com o final de 2018. E isso é muito bom, porque os empregos gerados aqui pelo setor de duas rodas são empregos qualificados. Agora a expectativa é de números melhores em 2020. Vemos sim que vamos dar continuidade de crescimento, mas como antecipamos, vamos esperar até o final de janeiro para concretizar, fechar os números para poder trabalhar com a estimativa do próximo ano. Olha, a gente espera que 2020 seja realmente um ano muito diferente, muito positivo, muito melhor do que 2019. Até porque, se este ano já teve esse crescimento, crescimento na economia, crescimento na geração de emprego, só quem ganha é a população. Muitas vezes a gente fala do polo industrial, mas a gente não sabe os bastidores do que acontece nessas indústrias. Mas aqui é o exemplo, geração de emprego, um aumento de 4,5% em comparação ao ano passado na geração de empregos. Isso é fantástico, isso é fantástico. A gente espera que em 2020 esse número aumente mais, chegue aí, quiçá, em quase 10%, porque é isso que a população merece aqui do nosso estado do Amazonas. Ainda falando em economia, você sabe o que é e como é medido o produto interno bruto, o PIB, de um estado ou de um país? Pois é, o PIB calcula de forma prática o crescimento econômico de um lugar e serve como termômetro para a atração de novos investimentos, como você viu aí. Aqui no Amazonas o PIB voltou a crescer e é o resultado do que a gente mostrou agora há pouco da Abraciclo, né? O PIB voltou a crescer aqui no trimestre, no terceiro trimestre, na verdade, atingindo a marca de R$ 26 bilhões. Quem traz mais detalhes é o nosso querido Alex Costa, aqui na tela do 6 Horas. Você sabe o que é PIB? Não. Nunca ouviu? Não, nunca ouvi. Rapaz, agora pegou. Não sei. A sigla está presente nos noticiários praticamente todos os dias. Quanto mais alto o percentual do produto interno bruto, ou apenas PIB, melhor está a economia de um estado ou de um país. Mas o que isso significa? Para explicar essa grandeza, nós ouvimos um economista especialista no assunto. O PIB é um indicador que mede tudo o que é produzido na economia do Brasil, tanto pelo aspecto de demanda quanto oferta. É uma métrica que mede tudo o que o país gera ao longo de um ano. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística mostram que o Amazonas foi um dos estados que mais cresceram em 2019. Foram R$ 26 bilhões de produto interno bruto gerados apenas no terceiro trimestre. Um crescimento de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. O crescimento da economia foi impulsionado pelos setores de serviços e da indústria, com destaque para o polo de duas rodas e o de eletroeletrônico. É reforçar o modelo Zona Franca para que ele nos propicie como Estado desenvolver atividades além dos mundos da capital, focando sim na geração de emprego e renda. Isso vai fazer o ciclo virtuoso voltar a girar no nosso Estado. A alta do PIB no Amazonas reflete diretamente no cenário nacional. O produto interno bruto do Brasil superou as expectativas para o ano. E depois de um longo período de recessão, apresentou um crescimento de 1,5%. Todos estão revendo suas projeções para cima e para 2020 também por conta de muitas reformas que o governo federal conseguiu implantar junto com o Congresso. Em Manaus, a atração de capital nacional e estrangeiro para a Zona Franca melhorou a cadeia econômica de forma significativa. Mesmo com o início de uma reversão no quadro, este empresário afirma ser necessário garantir estabilidade e segurança ao modelo. Nós não podemos pensar que o modelo Zona Franca vai ser perene e que vai dar a sustentação que o nosso Estado precisa. Fortalecer o modelo Zona Franca, mas olhar sim para o desenvolvimento de novas matrizes que vão além dos mundos da capital. Maravilha, notícia boa, né? A gente espera que realmente 2020 seja um ano diferente, diferente no bom sentido, né? Diferente em aumento de geração de emprego, em aumento na arrecadação, em aumento da economia, porque toda essa cadeia resulta em melhoria também ou deve resultar em melhoria dos serviços públicos para a população. Então é isso que a gente espera em 2020, 2019 está acabando e está fechando com números positivos, né? Polo Industrial de Manaus. A gente continua acompanhando e vai trazendo para você sempre os detalhes e as informações para que você sempre fique bem informado. Seis horas notícias. Que horas tem minha diretora? Seis e cinquenta e seis. Ó, o programa está chegando ao fim, mas antes vamos mostrar. Vamos mostrar as fotos de quem participou. Aliás, vamos já mostrar, né? Pode deixar esse beijezinho aí, que é legal, gosto. Mas vamos falar da previsão de tempo antes de terminar, né? O tempo deve ser parcialmente nublado, como você viu logo cedo, né? Deve continuar esse tempo aí nublado aqui para Manaus, né? Tem também a temperatura aí, ó, de mínima, vinte e quatro graus e trinta e dois graus a máxima aqui para Manaus, né? Previsão também é de chuva. Hoje, em Itacoatiara, a temperatura deve variar de vinte e três a mínima e trinta e três a máxima. Também previsão de chuva. Maués também tem previsão de chuva, com vinte e dois a mínima e trinta e um a máxima. Em Lábrea, no sul do Amazonas, a mínima é de vinte e dois graus e a máxima de trinta graus. Parece-me que o Estado todo, né, vai sofrer com a chuva. Manacapuru também? Tem Manacapuru? Tem previsão de Manacapuru, minha diretora? Então vamos lá. Bota Manacapuru na tela aí dos Seis Horas. Muito bom dia, Márcio Paz Barreto. Bom dia pra você aí de casa, que acompanha o Jornal Seis Horas Notícias, dessa quinta-feira. Eu estou aqui nas dependências do Hotel Amazon Experiência, no bairro de São José, para falar de previsão do tempo, segundo o CIPAM. Hoje o céu amanheceu parcialmente nublado, anublado com chuva. E nessa linda paisagem aqui do Rio Meriti, né, ali no fundo, liga a orla da cidade e vai chover aqui. Uma chuvarada vai vir aqui para a terra das cirandas. A mínima é de vinte e quatro e a máxima é de trinta e dois graus. Eu volto com você aí no estúdio, Márcio Paz Barreto, e boa quinta-feira. É ótima quinta-feira, como eu falei, previsão de chuva nessa quinta-feira. Saia com guarda-chuva, né, saia com guarda-chuva, uma capinha. Agora vamos ver como é que vai ficar em Paritins o tempo? Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que acompanham seis horas, notícias desta quinta-feira. Aqui em Paritins, olha, Márcio, tem sido assim um misto, um misto durante essa semana. Começa chovendo, o dia começa chovendo, aí depois por volta das dez, onze horas, começa um forte sol na cidade, aí o fim da tarde fica escuro, depois... E assim tem sido durante essa semana, tá? Vamos ver se hoje, nessa quinta-feira, não foge a regra. Pelo menos nós tivemos chuva aí durante a madrugada aqui em Paritins e agora é no início desta manhã. Por enquanto está sim. Vamos ver se pelo menos a manhã toda aguenta nesse sol gostoso, sol agradável, mas com possibilidade de chuva. Bom, inclusive o CIPAM nos disse que a quinta-feira em Paritins é terá, será-se nublada, parcialmente nublada com chuva. Isso mesmo, então nós já tivemos chuva de madrugada, vamos ter chuva então a qualquer momento do dia aqui na cidade de Paritins, com a máxima em 31 graus e a mínima em 24 graus. Volto com você aí no estúdio e mostro essa bela paisagem aqui ao fundo da nossa participação. Maravilha! Olha só a imagem de Paritins. Obrigado pelo carinho. A Ilha Tupinambarana adora o Paritins. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente está de volta a partir das 6 horas da manhã com as principais notícias do dia. Beijo no coração. Que Deus nos abençoe nessa quinta-feira e nos proteja. Até amanhã, se Deus quiser.